Olá Barbosa Neto, olá telespectadores do Balanço Geral. A gente fala aqui do terminal da Zona Oeste de Londrina. E a gente estava aqui fazendo uma reportagem, Barbosa, e encontrou o seu José. Ele que está desesperado atrás do irmão que está desaparecido há quase um mês. Seu José, o senhor estava me contando que o irmão do senhor mora em Jandaia do Sul, mas a informação é de que ele está aqui em Londrina e ele não deu nenhuma satisfação para a família, né? É, realmente. Ele mora em Jandaia do Sul e eu moro aqui em Londrina. Aí, diz que viram ele ontem lá perto do Hospital do Câncer. E uma pessoa também conhecida a minha há muito tempo, que viu ele perto do terminal. E segunda-feira eu fui ali no terminal, ali, andei em aquelas praças todas e eu não consegui nada, entendeu? É aquele que puder encontrar, ver ele, pergunta o nome dele, chama Caetano Divino Veloso. Caetano Divino Veloso. Isso. E aí, se ele falar o nome, entra em contato com a gente, entendeu? Meu telefone é da TIM 99-929-1664. Repete pra gente, seu Caetano. 9-9-9-9-2-9-16-64. A família está atrás de qualquer informação. Sim, é verdade. Ele tem uns problemas, né, seu Caetano? Passou por alguns períodos complicados? É, realmente. Ele já fez duas cirurgias da cabeça, entendeu? E já fez uma cirurgia do coração, né? Ou seja, uma pessoa que precisa de cuidado. E tem problema de saúde, né? Então, se alguém encontrar ele aí, vê, entra em contato com a gente. A gente agradece e Deus ajuda também quem entra em contato com a gente. A preocupação está muito grande? Muito, muito grande, porque a gente não sabe o que está passando com ele, né? Entendeu? Pode ser atropelado, pode... Está morando na rua. Está morando na rua. E graças a Deus a família, nós temos uma pessoa humilde, mas não precisa disso ainda não.